Fala aí meus amigos beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal gostaria de te convidar a se inscrever nesse canal clicando aqui embaixo botãozinho se inscrever tá se tiver em dúvida dá uma olhadinha aqui nas pelícias do canal confira os nossos vídeos tenho certeza que você vai se sentir encorajado a se inscrever tá bom e se juntar aí a mais de 430 mil seguidores que gostam do nosso conteúdo há um tempo atrás eu abri uma playlist chamada amplificadores chineses vale a pena ter um desses e faz bastante tempo que eu não falo a respeito desse tema e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito disso eu recebi aqui dos nossos irmãos dos olhinhos puxados lá da China eu recebi alguns produtos aqui quero compartilhar com você a minha experiência e o meu feedback a respeito desses circuitos tá são módulos que em geral você pode comprar e utilizar para desenvolver algum projeto pode ser um projeto na linha de áudio na linha de rádio frequência não importa né existem sempre muitos módulos que já vem pronto que facilitam muito a montagem de um projeto qualquer que você tem em mente e como não é diferente hoje eu quero mostrar para vocês mais um que eu recebi aqui olha só esse daqui é um pouco diferente desse que eu tô acostumado a mostrar em na verdade é um pré-tonal nós vamos falar um pouquinho a respeito das características impressionantes que esse cara que tem mas antes eu quero mostrar para você os acessórios que acompanham esse pré-tonal que nós vamos testar aqui hoje tá bom aqui nós temos duas embalagens né a primeira embalagem no saco bolha vem na verdade a plaquinha do pré-tonal com vários ajustes né temos aqui inclusive um filtro para subwoofer onde você controla o volume e também a frequência de atuação desse esse filtro tá a gente tem também aqui controles de agudos controle de graves e também o volume principal de todo o conjunto eu não sei se esse volume também atua na parte do sub eu acredito que sim sei lá tá marcado o volume principal então acredito que seja né se você olhar embaixo da placa nós fazemos aqui um acabamento bem legal use use áudio zkpr01 uma plaquinha muito bem construída e possui circuito integrado de altíssima definição circuitos integrados operacionais aqui de baixíssima distorção quando eu falo baixíssima distorção me refiro à distorção harmônica de 0,001 por cento deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui esse daqui ele tá equipado com o amplificador operacional jrc 2068d tá você pode observar depois das configurações né as características desse integrado no datasheet que você vai se impressionar com a baixíssima distorção desse componente então eles resolveram desenvolver um pré-tonal de baixa distorção para que a gente possa utilizar nos nossos projetos mais legal de tudo né o que diferencia esse pré-tonal de outros que eu já testei aqui é que ele tem saídas balanceadas se você assim preferir utilizar olha só aqui nós temos saída balanceada e saída simples saída single-end né você vai introduzir um sinal comum um sinal normal de áudio né canal canal esquerdo canal direito e o gnd que é o que a gente está acostumado a ver aqui no canal né mas ele tem além dessa opção de soltar para nós o áudio né no modo single-end também da mesma forma da entrada de áudio ele solta para nós se a gente precisar é saídas diferenciais olha que bacana isso que é muito legal dá para você utilizar em projetos específicos esse tipo de circuito né esse pré-tonal ele é alimentado com uma tensão DC de 12 até 30 volts ele tem um regulador na placa um regulador de 12 volts que faz então alimentação de todo um conjunto certo e agora eu vou montar essa plaquinha montar que eu digo é assim né é colocar todos os que nobezinhos aqui para gente poder manusear todos os ajustes dele né aqui nessa outra embalada a gente a gente tem aqui 33 cabos que já vem montado já para gente fazer a conexão da entrada de áudio saída de áudio né pré-tonalizada e também saída de áudio aqui é aqui do subwoofer entendeu e aqui como eu já havia falado aqui ó todos os que nobezinhos as ruelinhas as porquinhas né então eu vou montar todos aqui e já volto inclusive até com a fonte de alimentação e um amplificador também que eu vou escolher aqui que eu acho que vocês conhecem muito bem para gente poder testar esse circuito e ver como é que ele se comporta se ele realmente tem uma boa qualidade de áudio muito bem já peguei a nossa fonte de alimentação faz tempo que a gente não usa essa fonte aqui no canal né eu já coloquei aqui ó no pré um fiozinho para a gente poder alimentar eu vou alimentar ele com uma outra fonte de bancada que eu tenho aqui no canto e uma outra fonte aqui tá ajustado em 12 volts que é a fonte que eu vou utilizar para alimentar isso daqui agora essa fonte aqui eu vou utilizar ela para alimentar esse cara aqui ó eu acho que eu já devo ter apresentado aqui no canal vocês viram né deixa eu só é fixar esse foco para ele não ficar oscilando porque é irritante isso aqui esse amplificadorzinho aqui pelo menos ao que promete um anúncio lá entregar 500 watts de potência né quando eu fiz o teste desse amplificador se eu não me engano acho que ele chegou aqui a 300 watts rms em bancada devo ter um vídeo falando a respeito desse cara aqui né eu vou utilizar esse amplificador em conjunto com esse pé para a gente poder então fazer um teste aqui de qualidade de áudio é claro que o ideal aqui seria utilizar um amplificador classe ab de baixa distorção para poder ver a questão da qualidade desse pé mas o fato é o seguinte eu tô gravando com o celular com o microfone comum do celular captando o som de uma caixa de som que nem high-end é então quer dizer não vai adiantar nada pegar preparar todo um set de teste de áudio aqui sendo que vocês não vão de fato ouvir a qualidade real do aparelho não adianta é bobagem tá mas o intuito desse vídeo aqui é mostrar para quem está assistindo como é fácil como que é barato você montar um setzinho de áudio simples tá vou falar simples né porque é muito barato hoje em dia esses módulos que a gente encontra lá na China no no na bingood por exemplo isso daqui eu recebi da bingood são muito baratos né eu nesses dois que eu recebi coloquei nesses dois conjuntos aqui o amplificador e essa e essa plaquinha aqui eu paguei uma taxa de vinte e cinco reais tá vinte e cinco reais acho que não paga nem esses potenciômetros aqui ó que estão utilizando eu quero dizer muito barato tá isso porque eu utilizei esses dois aqui ó né se fosse para receber mais um amplificador que seria ideal eu tenho mais um desse que tá guardado inclusive que ele tem um dissipador azul só que eu procurei aqui eu não sei onde é que tá então vou ter que testar um só mas também só soltou uma caixa aqui de alta potência então não vai adiantar ter os dois então vou fazer o teste então com esse amplificador aqui né e esse esse cara aqui e vocês vão acompanhando tá eu vou ligar esse amplificador a fonte de alimentação essa fonte aqui e esse carinha aqui eu vou utilizar uma outra fonte de bancada que eu tenho aqui também tá e já volto com o vídeo para gente fazer os testes é muito bem voltei aqui para fazer os testes eu liguei a minha fonte de bancada como vocês estão vendo aqui no amplificador né e durante os testes aqui eu percebi um funcionamento meio que estranho da minha fonte cara agora não sei dizer para você se é por conta da alta frequência do tradutor do amplificador classe D que ela tá meio doidona vou mostrar aqui para você vou ligar ela aqui ó ó ó ó ela fica caindo só que ela tá na corrente máxima dela que é de 10 amperes entendeu ó ó lá se eu abaixar o volume abaixar o volume aqui ó lá se estabiliza eu não sei não cara eu acho que a frequência alta desse amplificador deve estar de alguma forma afetando a minha fonte deve estar retornando alguma frequência alta alguma coisa acontecendo porque é a primeira vez que só acontece em todos esses anos nessa indústria área vital essa é a primeira vez que isso me acontece olha só aumentar o volume de novo ó ó começa a picotar e a tensão da fonte cai lá para baixo ó ó e não é a fonte entendeu eu vou ter que pegar um transformador aqui ligar direto de certo de alguma forma esse amplificador aqui ele tá afetando no circuito é regulador aqui na fonte mas conhece a minha fonte aqui né ó ó ela está afetando de alguma forma deixando a fonte meio maluca então vou pegar um transformador aqui eu acho que essa atenção inclusive talvez nem seja suficiente para este cara aqui porque ele pede lá 65 volts tô alimentando com 49 quase 50, era pra funcionar né, mas bom, já liguei então aqui o meu transformador eu confesso que eu não gosto de usar esse transformador aqui, porque eu acho ele muito ignorante, entendeu? a tensão de saída nesse momento aqui não vai talvez aparecer pra vocês aí a saída tá, tava alimentando com 49 volts naquela hora, né, agora eu tô com, deixa eu ver aqui vai estourar vou mostrar pra vocês não repara bagunça não, tá? olha lá, 61 volts 61 positivo e 61 negativo, cara, esse amplificadorzinho aqui ele é muito fominha Deus que me perdoe mas vamos lá vou aumentar aqui o volume olha só que interessante já tá aqui, tá na pausa deixa eu soltar a pausa aqui agudo o bicho tem grave o bicho também tem, cara, esse aqui tem um grave lascado, hein isso com pré, né só que, ó, note uma coisa o cara eu tô com medo de ligar esse negócio aqui a minha caixa não sei nem se vai aguentar, ó tá no mínimo eu vou aumentar aqui até mais ou menos uma amplitude de áudio que eu acho que é seguro deixar, tá? olha isso, tá? aumentar um pouquinho mais meu falante não aguenta, cara meu falante não aguenta o falante é grande mas isso aqui é pra no máximo aqui estourando os 100, 150 watts não vai mais que isso tem que deixar baixo é muito forte aqui, ó tirando os graves, ó colocando o grave remover os agudos colocar agudo aí, ó colocar outra música colocar uma aqui que tem um grave bonito, cara essa aqui, ó só que muitos que acompanham o canal já conhecem essa música coloca essa música em vários vídeos pra testar o amplificador é muito bom tirei o grave coloquei o grave não posso deixar muito alto porque agora essa parte da manhã aqui acaba incomodando o vizinho entendeu? vamos fazer o seguinte eu vou desligar aqui a parte do full range, né? e vou colocar eu vou desligar aqui o amplificador e vou ligar é... o amplificador na saída aqui do... do sub tá? pra gente poder testar vou ligar de novo aqui pronto, liguei deixa eu ver se não tá pegando fogo o negócio aqui pior que essa porcaria trabalha gelado é pra acabar um trem desse, viu? vamos lá aumentar o volume aqui ó o falante vocês estão vendo? vocês estão ouvindo alguma coisa aí? meu chegado esse aqui é o... ó... é o... o volume master aqui realmente consegue ajustar o volume aqui também do... do sub, tá? eu vou alterar a frequência do sub vou deixar a frequência mais baixa ó ó lá nossa, cara meu falante vai... tem que baixar aqui não dá não dá pra deixar agora vou aumentar a frequência do grave, ó deixar ele atuar com uma frequência mais alta ó ó vixi vai estourar meu falante ó tá vendo? cara que... que pré-tonal da hora, cara eu gostei dele principalmente por conta dele operar e ele trabalhar com uma fonte simples, entendeu? não é necessário você ter uma fonte simétrica pra alimentar esse cara entendeu? e o bacana de tudo é que existem módulos é... a venda também que nem aqueles pequenos amplificadores classe A JLH 1969 depois você pesquisa no Google JLH 1969 é um amplificador classe A de baixa distorção dá pra usar esse pré naquele tipo de amplificador porque aquele amplificador lá ele também admite uma alimentação simples entendeu? e tem inclusive no AliExpress se eu não me engano uma versão desse amplificador pra alta potência alta potência entre aspas né tem um pequenininho deixa eu ver se eu acho aqui quer ver? eu tenho aqui uma caixinha ah, não tá aqui senão eu ia mostrar aqui pra vocês tem uma versão que trabalha com tipo 41 e 42 ah não acho que é quase complementar dois tipos 41 ou dois tipos 42 não sei e tem um que eles fizeram agora com um transistor grande que é pra uma potência mais alta cara, é da hora muito bom mas é isso aí eu gostei muito do resultado desse desse pré sinceramente eu gostei demais mesmo deixa eu voltar aqui pro modo full range colocar aqui pra gente ficar escutando sozinho enquanto conversa aí gostei bastante do resultado e do desempenho dele a qualidade dele é muito boa e olha que eu tô utilizando aqui com o amplificador classe D esse aqui não esquenta cara não esquenta o capacitor aqui esquenta mais que o dissipador o capacitor já tá mais morninho deixa eu ver se é por causa da bobina a bobina tá um pouquinho morna também nada nada assim meu Deus como tá quente tá morno tá morno mesmo e eu tenho outro cara desse eu preciso achar isso aqui esse outro amplificador aqui fazer uns testes tô com um um somzinho pra fazer uma experiência eu quero ver se eu consigo colocar dois desse num aparelho de som da Sony que tem uma fonte alta entendeu fonte do Sony é de mais ou menos 68 volts quero ver se eu consigo colocar dois nesse Sony né acho que vai ficar bem legal e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra você que gosta de som pra você que quer montar um sisteminha eu vou deixar ali uma lista com várias opções de amplificadores inclusive esse daqui esse daqui como eu falei eles vieram da Bingood vai tá aqui embaixo também na descrição do vídeo o link pra esse pré o pré e o amplificador tá isso aqui é muito barato isso aqui é dinheiro de pinga eu não sei como é que eles conseguem fazer um negócio tão barato sério mesmo e eu acho que vale a pena cara você pegar e desenvolver um sisteminha de alta potência aí utilizando esses módulos esse amplificador aqui ele é fominha fominha vocês viram aí que eu tô utilizando o transformador que antigamente era inclusive da minha fonte de bancada eu tirei porque ele é muito cavalo muito ignorante eu coloquei o menor e esse transformador pra esse cara aqui vai muito bem como vocês estão vendo aí entendeu é uma coisa assim meio que absurda tá certo então é isso obrigado por ter assistido um grande abraço essa semana aqui eu vou postar algumas coisas que eu recebi da China tá e fiquem atentos ao vídeo grande abraço e até o próximo vídeo valeu Tchau